Eu vou apresentar o currículo dos dois professores, o mini-currículo. Estou vendo aqui que o professor Rodrigo Cabarral, se eu falar um pouquinho fora, está arrastado. O professor é coordenador do curso de arquitetura em Sevilha. Também ele coordena o projeto 2, ele e a Silvana junto trabalham no projeto 2. Eu vou ler aqui só para ver as premiações, os livros, a quantidade de premiações. Rodrigo Carvajal, arquiteto pela Escola ETSA de Sevilha, em 1999, promoção, a primeira promoção em 1998, 1999. Também é sócio-fundador do Estúdio Cabarral, SLP, em 2003, doutor em arquitetura pela ETSA de Sevilha, desde 2015. Professor associado ao Departamento de Projetos Arquitetônicos da ETSA de Sevilha, desde 2008. Diretor Adjunto de Planejamento Acadêmico da ETSA. Subiu de posto. Primeiro prêmio, desde 2022, ele virou diretor adjunto. E o primeiro prêmio para projeto final de graduação, chamado Prêmio da Grados, da edição do projeto final, nomeado como representante da ETSA de Sevilha. Ele tem também aqui um prêmio de arquitetura chamada SICA, 2008, da melhor obra de arquitetônica, pelo Centro de Alta Resolução e Hospitalaria de Puente de Nil, Córdoba. Que chique. Muito legal. Projeto selecionado para também o Prêmio Espanhol de Arquitetura 2009. Talvez eu esteja encadeando direto o texto aqui. Centro de Negócios de Areópolis, São José, em Larricom, nada, Sevilha. Projeto também selecionado para o quarto prêmio ENOR, Ibérico de Arquitetura de 2009, com a obra do Centro de Negócios Areópolis. Só um minutinho. A gente tem uma lista grande de prêmios aqui. São José de Larriconado, de Sevilha, segundo colocado no primeiro prêmio oficial do Colégio de Arquitetos de Sevilha, de 2006 a 2010. Então, ele tem várias premiações em projetos de arquitetura, que é bastante importante na carreira. Ele também tem uma menção especial no quinto prêmio IUACC. Depois ele pode falar um pouquinho sobre essas premiações. Que é indicado a melhor... Esse prêmio é para a melhor tese de doutorado de arquitetura e ciências da construção das universidades espanholas. Isso é uma coisa bastante importante aqui no nosso meio acadêmico também. Tem uma premiação. A gente também concorre a prêmio CAPES, de mestrado e doutorado. A gente tem bolsas e tem premiações também dos doutorados, quando a gente seleciona... Então, é uma premiação muito importante para pegar o país todo. Autor de 11 livros, 27 capítulos de livros, 31 publicações em revistas e 24 obras artísticas, reconhecidas com premiação, com prêmio. 24 obras artísticas. Parabéns, Rodrigo, porque a gente ficou tanto junto em Tevilha, trabalhamos tanto junto. Eu não tive essa oportunidade de ver esse currículo tão importante. Silvana, agora o seu. Você me mandou? Vocês mandaram o resumo? Você quer apresentação? Não, não tem. Você me mandou o resumo? É meio sem graça se autoapresentar, mas... Eu estudei arquitetura aqui em São Paulo, na Belas Artes, me formei em 1986 e fui para a Sevilha em 1988. Aqui eu estagiei no escritório do Joaquim Guedes, do Jarbas Pedrosa Teco, na Sempla, tentando fazer um pouco de lembrança. E depois trabalhei com Paulo Lisboa e Edu Rocha. E fui para a Sevilha no final de 1988, que era antes da Exposição Universal, e tive a oportunidade de poder trabalhar na Secretaria de Arquitetura da Conselharia de Abraços Públicos de Sevilha, da região de Analuzia. E foi o período da Exposição Universal e tive a ocasião de ir ficando, 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 e, afinal, terminei morando em Sevilha. Tinha uma grande dificuldade, porque... Não, uma grande dificuldade. Eu podia trabalhar, mas não podia assinar os projetos. E, em 2006, eu resolvi transferir o meu expediente para a universidade e obtive... Em 2006, não, desculpa, em 2000, e obtive meu título, fui fazer algumas matérias soltas, porque eu trabalhava, casei, tinha filhos, e terminei em 2006. E, desde então, no ano seguinte, eu comecei a dar aula na Escola de Arquitetura, e, em 2010, começamos a trabalhar conjuntamente. Participei colaborando em projetos também grandes e que foram selecionados em alguns eventos, no caso, em alguma residência, em uma praia em Andaluzia, que foi o prêmio do Colégio de Arquitetos, foi exposta na Bienal de São Paulo também, outros projetos, alguns deles expostos na Bienal de Veneza, entre outros. E também tenho projetos pequenininhos, desde uma escada até algum projeto de habitação social, também por concurso, mas, assim, nove unidades. Esses projetos já eram... Eu fazia ou com outra arquiteta, alguns solitários, e os projetos grandes foram colaborando no escritório do Fernando Carrascale e José Maria Fernandes de la Puente. O Fernando vai dar uma conferência semana que vem, aqui na faculdade. E esses projetos maiores, muitos deles também são publicados em revistas relevantes na Espanha. E aqui nós viemos um pouco para contar nossa experiência docente, e vamos contar uma delas. Pode ser que na semana que vem a gente conte a primeira etapa, não, do design build, mas hoje nós vamos nos concentrar nessa parte das áreas ribeirinhas da Amazonas. A gente acabou resolvendo dividir em dois para não ficar muito cansativo também. Como a gente começa um pouco antes, depois vai emendar o intervalo, a gente pode também um pouquinho antes. depois, se der, eu gostaria de falar sobre o trabalho que eu vou pedir, ou também, se não der, eu falo no grupo do WhatsApp lá, para orientar o primeiro trabalho de vocês. Desculpa. A gente, nas andanças, para poder buscar verbas internacionais, e também, desculpa, verbas nacionais mesmo, como a FAPESP, o próprio MacPesquisa começou a exigir que a gente tivesse correlações internacionais. Eu estava com o projeto dos ribeirinhos, trabalhando em Manacapuru, e agora estou em Porto Velho, com essa pesquisa dos ribeirinhos. Mas, para colocar na FAPESP, a primeira pergunta deles é você tem correlações internacionais. E eu estava com o projeto já encaminhado para uma avaliação na FAPESP, mas não tinha uma paresterista aprovada, o outro negou. Aí foi a segunda vez. E eu já tinha convidado os dois para trabalhar na pesquisa dos ribeirinhos, porque aí soma isso e vira um contexto com esse envolvimento internacional. Por isso que é muito importante a participação deles. E eles vão contar um pouquinho como no projeto eles integraram o trabalho dos alunos e como eles avoliam também as características do projeto. têm características que eles levam de forma bastante interessante para a pós-graduação também, com o olhar sobre o processo de projeto. A gente vai falar sobre a arquitetura ribeirinha, mas como esse olhar sobre o processo de projeto, que é bastante importante para o nosso programa de pós-graduação. Mais alguma coisa? Quer falar? Vamos completar alguma coisa? Você vai também fazer isso. Primeiro, tanto o Rodrigo como eu, queremos agradecer, primeiro, estar aqui. Isso é graças à Célia Moretti Meirelles, que surgiu nessa colaboração. E, através do projeto Cap Sprint, que efetivamente são os que estão financiando a nossa instância aqui, e através da professora Eunice, exatamente, a Eunice Abascal, que foi possível realizar essa instância, que nós estaremos aqui essa semana, na semana que vem. Mas muita gratidão por toda essa abertura e poder colaborar com o Mackenzie no nosso projeto docente, ter incorporado a região das áreas ribeirinhas através do projeto que a Célia nos convidou para participar do projeto de pesquisa. E um pouco... Não, se está aqui, se é a Tilo. Ah, sim. Sim, sim, sim. Como docentes, tanto o Rodrigo e eu, que já damos aulas há mais de dez anos, mas há mais de dez anos. E, este ano, outro professor que fez parte, que é o Tilo Gombes, é um professor alemão. Na nossa faculdade não temos muitos professores de fora, talvez alguma professora argentina em construção, e outro professor em estrutura. E, no nosso departamento, o Tilo, que é alemão, e eu, que sou do Brasil. E demos aulas, um curso de manhã, nós dois, e o curso da tarde, o Rodrigo com o Tilo. E foi uma visão também que nos complementou, também muito interessante, porque tem outras observações. Acho que sempre a internacionalização, a vantagem que tem é que cada um observa com uma visão diferente, e isso vai somando. Então, vamos contar um pouco essa experiência deste ano. e o desafio foi adaptar o nosso projeto docente, porque temos umas obrigações que cumprir dentro do projeto docente. Nós estamos no segundo semestre, ou seja, alunos do primeiro ano, e temos que introduzi-los ao projeto arquitetônico, a matéria é projeto. Então, tínhamos que fazer as obrigações e, ao mesmo tempo, abrir essa parte atrativa também de poder trabalhar na região amazônia. Como surge? Foi primeiro, não está aqui o slide, mas eu vim em 2022 para fazer uma instância, nesse caso, financiada através da nossa faculdade, a Escola Técnica Superior de Arquitetura de Sevilha, e conheci a Célia em um workshop. Através desse workshop, saiu esse convite do ano passado, junto com a FAPESP, não deu certo, mas, em dezembro do ano passado, eu vim para participar de umas bancas de TFG, no qual também tive um contato maior, conhecendo um pouco mais os trabalhos que vocês fazem aqui, nesse caso, com as orientações do professor Silvio e da professora Viviane. E do professor Silvio, o trabalho do lado direito, do Pedro Rebouças, Pedro Rebouças, que talvez fosse o que estivesse mais próximo do que depois trabalharíamos na região do Amazonas. Também, aqui nessa mesma sala, eu ministrei uma palestra, que foi sobre a inovação do Centro de Sustentabilidade, processos aplicados no Solar Decathlon, que é na área do Design Building, não sei se algum de vocês estava aqui no ano passado, que vai ser aqui na terça-feira que vem, e vamos contar também algumas coisas. Então, isso foi fortalecendo um pouco essa relação que logo virá essa adaptação do nosso projeto docente realmente a uma área concreta, que foi em Maracapuru, como lugar de trabalho. e nós trabalhávamos nessa introdução do projeto arquitetônico como um espaço mais abstrato, lugares abstratos, lugares inventados, um pouco. E, nesse caso, nós passaríamos a trabalhar em lugares concretos. Esse, para nós, foi algo também muito atrativo. Então, nós tínhamos que unir um pouco o que nós desconhecíamos também, que são essas construções em palafitas, e, ao mesmo tempo, estratégias que nós já empregávamos antes, para poder introduzir o aluno ao projeto arquitetônico, mas dando umas regras básicas, onde começar a desenhar uma casa não era começar a desenhar uma casa somente dispondo as paredes. E nós queríamos um pouco trabalhar com essas estratégias em que podemos organizar um espaço habitável através dos núcleos, com a referência... Depois vamos ver um pouco mais detalhado, aqui não se está vendo muito bem, através da Casa Farnsworth, de Mies van der Hoen, ou através de bordas, que também está muito presente no Cabanon de Le Corbusier. E tínhamos que unir estes conceitos para poder tentar introduzir os alunos no projeto, mas dentro desse conjunto. Esses conceitos de bordas e núcleos, nós empregamos no projeto do Solar Decathlon também, e aqui fica um pouquinho mais claro, partíamos de uma base, e os elementos que estaríamos utilizando seriam ir construindo, nesse caso, do lado esquerdo, seria através dos núcleos, que é a referência que nós comentamos, ou através da estratégia das bordas, aqui está a borda, eram as estratégias, podemos passar. E o primeiro trabalho que os alunos começariam seria analisando alguns projetos onde esses conceitos de bordas e núcleos estão presentes. Eles trabalhavam em dupla, cada dupla, às vezes, três pessoas, analisavam o projeto, mas para observar essas características. E eram projetos também que todos estariam elevados em relação ao solo, para se aproximar também ao conceito de palafitas. Esses foram os projetos que foram analisados. Vou passar um pouquinho, não contando o detalhe, do Marcel Breuer, identificando esses elementos que estávamos falando, quando eles estão próximos, mesmo que eles estejam perpendiculares ao fechamento, nós consideraríamos como bordas, e, quando eles estão isolados, seria o caso dos núcleos. O do Mies van der Hooy, que falamos antes, no caso da Casalina Bobart, aqui provavelmente é mais pela condição palafita que as anteriores, aqui surge outro elemento que nós não tínhamos sinalizado antes, mas é o vazio, o vazio também considerado como núcleo, porque, afinal, você está transitando ao redor do próprio vazio. O pavilhão do Max Bill, um pavilhão que já não só construíram temporalmente, não existe já, não? A casa de John Woodson, projetada por ele, não dele. Todos estão presentes esses conceitos, que depois vão ser um pouco a condição para o projeto que eles vão realizar. Ou seja, na hora do projeto, nós já estamos dando algumas pautas para o projeto futuro. Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa? Bom, eu acho que é importante señalar que estamos falando de estudiantes de primeiro curso, é o segundo quadrimestre, mas já são muito tempo na escola, e, claro, entender que o espaço pode se estruturar de uma forma diferente, não só com compartimentação, mas através desses elementos de núcleos ou bordes, pois, supone uma ruptura importante para eles, a forma de entender o espaço. E, bom, através desses análises, vamos incidindo um pouco nessa ideia para depois proponerles projetar através dessas ferramentas. Não podem utilizar a compartimentação, só podem ordenar o espaço utilizando núcleos ou bordes. ou seja, a casa não começa pelas paredes, as casas começam por esses elementos que vão organizar o espaço, não é essa a ideia. Aqui, damos saltos também. Esse último projeto, por exemplo, que são esses elementos, ele está deixando através dos espaços exteriores. Então, são projetos diferentes para poder ir abrindo realmente, como o Rodrigo falou, são alunos do primeiro ano, do segundo semestre, do primeiro ano. E a referência da arquitetura a que eles chegam ainda é bem limitada, então, temos que ir lançando. Aqui, eles teriam estudado História I, já teriam terminado, no primeiro semestre, História I, que é a introdução um pouco à arquitetura contemporânea. Mas aqui nós estaríamos reforçando, não dentro de uma visão da história, mas uma visão de elementos que constroem o espaço. Então, acho que são, mesmo que eles repitam o projeto, que podem ser as conhecidas, como sempre a Farsworth ou a da Lina Bobardi, eles já viram antes, mas aqui eles vão analisar desde esses aspectos, que depois vão ser o que vai servir para eles projetarem. Outros, vamos ter alguns exemplos, inclusive do Brasil, aí vamos sempre um pouco aproximando. Mas também introduzimos sempre, trabalhamos desde a História com projetos mais contemporâneos, que também nos interessa que eles estejam também conhecendo as coisas mais atuais. E todos têm as mesmas características. E essa condição, neste ano, de estar elevado em relação ao solo. Voltamos ao trabalho do Pedro Rebouças, porque também nos ajudou a organizar, depois, a exposição do tema. utilizamos vários slides do trabalho dele. Nesse caso, para os nossos alunos, não são para vocês, claro, que a localização, onde estamos, tudo isso. Nós estamos ensinando o que nós utilizamos para mostrar para eles. A localização, nesse caso, o lado pesqueiro, foi o que o Pedro projetou nessa parte. Nós vamos trabalhar do outro lado, que vai ser Manacapuru. essa visão aérea, um pouco, da cidade, localizando um pouco o lugar que vai ser o bairro de Terra Preta. Vamos ver agora. Terra Preta, que é esta. E já a definição dessa enseada onde vamos trabalhar. Nós não determinamos um lugar concreto onde cada um trabalharia, eles escolheriam o lugar onde iriam trabalhar, nos dois exercícios que nós vamos observar depois. Aqui foi muito interessante, porque foi quase ao mesmo tempo, quase direto, falando com a Célia, a Célia falando com o rapaz de Manacapuru, que estava fazendo as fotos, e, ao mesmo tempo, ela enviando para nós, como quase imediato, a gente pode viajar através do Google Maps, mas, nesse caso, era uma pessoa física que estava lá fazendo a foto para nós, para tentar contextualizar o melhor possível. Essa observação que a Célia faz é interessante, porque nós tivemos uma visão externa, não estamos... Esses aspectos mais específicos, nós somos conscientes que nós não trabalhamos com esses aspectos específicos. Isso ficará para investigações futuras, porque, é claro, o nosso curso, isso também é importante dizer, é uma vez por semana 15 aulas de quatro horas. Então, é um tempo bem reduzido para poder trabalhar. Eu acho que vocês têm mais horas de projeto. Somos dois professores, e o único curso que são dois professores é no primeiro ano, com a mesma turma, são em torno a 30 alunos. A partir do segundo ano, já é um professor para cada 30 alunos. Mas é pouco tempo. Então, o resultado que vocês vão ver vai ser o resultado desse... Então, não deu tempo de aprofundar tanto em aspectos nem sociais, que seria interessante, mas daí provavelmente a gente teria que fazer uma visita, e isso seria impossível. E mesmo de conhecer. Mas, sim, os alunos, eles buscaram informação sobre vários aspectos diferentes, as chuvas, não somente da subida e descida do nível do rio, mas como também é onde a chuva incide mais, bate mais, para poder orientar o projeto, para poder escolher, inclusive, o lugar onde colocar. Foi uma... Eles foram muito receptivos nesse sentido. Agora vou fazer um pouquinho mais, vou fazer mais sincapé. Também foi muito importante as palestras ministradas pelos professores daqui, nesse caso do professor, doutor Jair Antônio de Oliveira Júnior, que é o trabalho da tese dele, e depois ele nos contou, nos inseriu um pouco mais no contexto, a Célia, que o acompanhou nessa palestra. Detalhando muito mais, desde a localização até outros aspectos, um pouco dessa subida, do ciclo de água, da vazante, da cheia, as tipologias um pouco arquitetônica local. Nós não trabalhamos com essa diferença de 14 metros, porque para os nossos alunos desses cursos seria muito. Nós limitamos em 3 metros. Essas tipologias, modo de vida. Também vimos a necessidade de inseri-los em outras referências. Nessas outras referências, nós buscamos algumas... Projetos recentes... Não, não todos recentes, alguns são dos anos 60. Foi do recente, mas voltando para o passado. Mas de arquitetos, principalmente na América Latina, que estão trabalhando nessa linha, tentando unir a arquitetura vernácula com o projeto arquitetônico mais contemporâneo. Porque nós, vendo alguns projetos, tínhamos a definição que nós podemos associar aos projetos que nós fazemos. E, afinal, fomos identificando muito mais elementos que veremos agora, talvez, nos desenhos. E pode passar a atenção. Aqui vamos só dar uma pincelada, porque apresentamos de uma forma muito mais detalhada para os alunos, mas a questão não é essa para explicar agora. Mas, para eles, sim, foram importantes, nesse caso, construções com os bambus, com palhas, a organização, esse sentido da comunidade, essa estrutura invertida, do prisma invertido, e também esses elementos que vão considerando as pedras existentes com as construções, e o sentido social do projeto. Este outro também, na Colômbia. Aqui até tínhamos alguma crítica que fazíamos, um pouco da presença, não sabemos muito bem essa presença do concreto, dessa laje de concreto, parecia um pouco agressiva, era mais interessante, talvez, o projeto, mas ela era, assim, um pouco... Temos certas dúvidas, mas também temos que abrir em todos os sentidos. E, logo, também é muito interessante o uso misto também, que eles estão utilizando a plataforma de concreto, depois a estrutura metálica, com a madeira, com elementos também de... de selocias, que são os entramados, de paros fechamentos. Medações. E esses projetos, ao mesmo tempo, nós queremos chamar a atenção dos alunos, que é tanto a forma de projetar como a forma de representar. Então, aqui, esse projeto, fora de ser interessante, tanto pela materialidade como pelo próprio espaço, também era a forma de como começar um projeto, começar um projeto pela sessão. Pensar esse projeto através de uma sessão, e não somente desde a planta. A planta, a organização racional, ela tem uma organização muito racional, e o próprio desenho em si, que é muito expressivo. Então, isso era um pouco para todo ir colocando para eles, para a hora deles projetarem. O corte. Ah, o corte. Sim, sessão corte. É o corte. Eu falei sessão, mas é o corte, o superior. E, depois, a representação também, o que para eles, também, o que eles poderiam avançar na hora de contar o projeto. Tanto esse, o desenho do lado direito, onde você está vendo, desde o elemento que está pousando no chão e todas as... o que formasse o projeto completo. Somos conscientes que são alunos do primeiro ano. Ou esse projeto que, quando a gente vê assim por fora, a gente fala, nossa, não sei se é tão interessante. Depois, quando começa a analisar, nossa, que planta, que... a forma de organização. Aqui encontramos que estavam as nossas bordas, os nossos núcleos, a flexibilidade das janelas que se fecham, que se abrem, essas duas lâminas se integram com o exterior. Se vemos aqui, dessa imagem, que lembra um pouquinho as coisas do Barragão também. E aqui também os detalhes, que os projetos, eles têm que chegar nisso, eles têm que chegar nos detalhes para poderem ser construídos. ou esse comedor do grupo Alborge, mas o talheiro do geral, general, desculpe, que também é muito interessante. Aqui a representação também era algo que não... Não é porque estamos trabalhando com uma arquitetura mais próxima ao vernáculo que não vamos estar fazendo um render, que não vamos estar fazendo uma representação talvez mais... que convençam mais, porque também são gerações que o desenho não é o desenho que nós estamos acostumados. Então, também tem que estimular os alunos nesse sentido. E esse projeto é muito rico, porque aproveitando essa parte inferior como áreas de jogos ou esses espaços com essas ventilações cruzadas, com essa... Inclusive, o próprio painéis que utilizam as pessoas locais que fizeram. Passamos? O mesmo grupo anterior também projetaram fora do contexto deles e nesse projeto, que também é muito interessante, fazendo uma leitura do lugar, porque eles vão usar essas esteiras para poder gerar o plano de sombra. Aqui também nos interessava a representação, o desenho, como com um desenho tão simples você consegue contar uma ideia, e depois o mágico do projeto, com essas esteiras, como você consegue construir um plano de sombra. Então, é onde... A ideia do projeto é importante, saber captar o material do lugar e poder conseguir esse objetivo principal, que era gerar esse lugar de encontro, de sombra. E também o outro... Também nos interessava desse projeto era como o projeto se desenvolveu. Nesse caso, através de uma maquete, que a maquete definia todos os detalhes, todos os detalhes, todos os parafusos, como passa, como o fio de cabo de aço, que ele vai funcionar também como elemento tirante, exatamente. E tudo estava definido no projeto. Essas instalações na Índia também, que também era muito interessante, com materiais locais. E, quando você vê a planta... Isso, como disse o Rodrigo ontem, que estávamos vendo, repassando os slides, se você deixa a sua parte superior, você pode ser um projeto construído em uns elementos... Um cobogô ou um outro... E vai ser um projeto muito contemporâneo. E o projeto é contemporâneo, mesmo que utilize os materiais locais. Eu acho que também é muito interessante esse paraboloide, que ele vai definindo o que vai... E o mágico de deixar alguns que passam à luz, outros não. E alguns são de areia, outros não. Ou essas instalações na Tailândia, como também instalações temporais e para uma exposição de arquitetura, inclusive, e também essa condição do lugar, que, afinal, é um... Eu entendo como respeito ao lugar, como o material, como a introdução, como... Também a representação vai ser muito importante, como contar o projeto, porque, afinal, através desse desenho, nesse caso, a mão, está todo definido, desde o laço, desde o laço que vai ser usado, até... Isso é outra... E o processo construtivo, depois que vemos de uma forma menorzinha, construído todo em bambu. Também, como eles iam produzir planos de sombra, para nós também era muito importante esse projeto espanhol, construído em 1979, e que vamos trabalhar com... Nesse caso, eles trabalharam com uma estrutura mista de madeira e ferro, gerando esses planos de sombra a diferentes alturas, que vemos na sessão. Voltamos também para o importante, que é trabalhar, pensar um projeto desde o começo, através do corte, do corte do terreno e as cobertas que vão acompanhando. nesse caso, a maquete, que é somente uma parte, e saber fotografar o projeto, saber contar o projeto. E não podíamos terminar também de mostrar... não, de contar para eles esse pavilhão, no caso, construído na Binal de Veneza, do Sverre Fem, que talvez seja mágico, embora soubessemos que construir em concreto no Amazonas, não era o melhor, mas, como tínhamos que formá-los em todas as áreas, o sistema era o que era interessante. Esse sistema das vigas em três giros, imagina, um projeto que vocês conheçam, essas pequenas lâminas, que vão em três sentidos, e que geram esse espaço mágico também. Pois, um pouco com tudo isso, eles já começariam a trabalhar no lugar. Junto com os trabalhos de análise, ou seja, esses últimos projetos nós mostramos nós, não foram um projeto que eles analisaram, eles analisaram os primeiros. E, em paralelo, eles também tinham que conhecer um pouco a problemática de Maracapurô. Então, nós propusemos que eles fizessem também era em grupo, nesse caso, sessões, diferentes cortes, desculpa, diferentes cortes pelo terreno para poder conhecer essa topografia. E aqui também incorporavam as subidas e descidas do nível de água. E também geramos uma maquete de trabalho e eles construíram, cada equipe construiu as casinhas para poder gerar uma maquete comum que depois estaríamos, colocaríamos o projeto que eles fizessem para poder fotografar, ou seja, uma maquete conjunta de todo o curso. Saltou a branca? Não sei. Ah, rápido. Sim, sim, por isso. Esse é uma maquete. Primeiro fizemos a maquete tallada no laboratório de maquetas e essa topografia se lhe digitalizou e a fizemos nós, os professores. E depois os estudantes fizeram todas as casinhas e já construíram a maquete completa. A partir de aí foram escolhendo a zona de trabalho. Cada um deles escolheria a sua posição. Porque o que todo o processo era uma forma de cada vez ser mais consciente do que eles teriam que projetar. Vamos, 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 acelerarmos. Estou muito lenta. Então, já tínhamos o... Não, vou voltar um momento. Já, aqui... Não, podemos... Aqui. Já, então, esse era o primeiro projeto. Até aqui era a introdução um pouco do que eles iam fazer para ser um pouco mais conscientes e, a partir daqui, já. Pau, agora vocês têm que projetar isso. Posso? Agora sim. Esse é o nosso programa, um pouco de lá e vamos ver se funciona. Nesse caso, acho que é a tradução. no caso em questão, a água surge também como um elemento vivo capaz de modificar o seu nível, transformando substancialmente e constantemente essa topografia. O projeto intervirá analisando essa situação e estabelecendo dois modos de presença humana. Um, através... para o primeiro, atuará através da incorporação de sistemas que permitam o estabelecimento de rotas, de percursos entre o continente e as diferentes embarcações que se aproximam, permitindo, assim, o futuro movimento de troca e de relação. Ou seja, eles tinham que estabelecer essa relação entre a terra e a água através de um percurso. E, depois, o segundo seria o lugar para a estadia, para permanecer, incorporando o sistema construtivo por um ou mais planos horizontais. Por isso, nós tínhamos visto esses projetos onde estavam gerando os planos de sombra e com um ou vários converses. Seriam planos. Não sei, essa parte está um pouco ruim da tradução. Nos quais se pode estabelecer a espera, a troca e o comércio, o encontro. Ou seja, o que nós estávamos estimulando é que se fizesse em algum lugar que pudesse ser um mercado... Um mercado não, uma troca mesmo. Você poder vender o produto que chegava do rio, no caso, os peixes ou qualquer outro elemento. Para resolver essas duas situações, eles teriam que recorrer às propostas da arquitetura vernácula, que já tínhamos destacado antes, já tinham os professores dado as aulas, e também o que eles analisaram e o que nós explicamos. Essas eram as condições para o projeto. Então, surgiram os embarcadouros, as correções em classe, nesse caso, na lousa, isso já é uma correção, eu desenho o do Rodrigo, e para resolver essa situação de diferentes níveis de água, nesse caso, o edifício mais baixo, um pouco mais próximo, onde chegaria o barco, o superior, onde estaria já gerando algo de permanência, seria a parte de troca, ou a espera para poder pegar o barco, espaços de relações, não como se relaciona a plataforma com o edifício, a escada, a rampa, onde os barcos ficariam. este exercício primeiro do embarcadouros, a clave era trabalhar com o corte, com a secção, para estabelecer como se producia a relação entre o plano de água que se movia e o plano de terra. então, todos os dibuixos partiam de ver como resolver essa relação e como estabelecer uma cuberta que permitiera a estância. A continuação, aparecia a planta, mas era como sempre o segundo passo, primeiro a secção, depois a planta. Por isso, entendíamos também que todo o trabalho prévio já estava estimulando para que se desse essa situação. Por isso, fizemos hincapé antes de mostrar projetos que já tinham sido começados por esses cortes. Essas já são umas maquetes que, nesse caso, nós propusemos que fossem de material, uma cartolina praticamente, toda assim no color craft, mas somente eles estavam trabalhando com as... não estávamos falando de papéis mais grossos ou era muito elemental. E com a intenção de poder colocá-la na maquete... Volta um minutinho. Aqui. De poder posicionar e ir fazendo fotos e fazendo que eles pudessem utilizar essa maquete para isso. Passa. Nesse caso, é o croquis que vocês viram antes. Esse daqui já entrega mais final do projeto. Os desenhos. Voltamos, falamos que são alunos do começo do segundo ano. Embora aqui nós estamos muito contentes com o resultado, nós não sabemos se os professores de desenho foram muito bons, eles mesmo avançaram sozinhos, porque teve uma diferença muito grande entre o primeiro semestre e o segundo semestre. Eles deram uma melhoria, melhoraram muito a representação gráfica. Essa é a ideia da maquete, de insertando e colocando no seu lugar. Esse é um projeto muito bom, esse aluno teve uma boa nota. ou esse outro também, do Luiz Blanca, também com dois elementos que giram ligeiramente para gerar esse ponto de chegada, onde vai ter a parte do mais de venda ou da espera e do embarcadeiro para chegar no nível da água. Ou, no caso da Cláudia, que também esse elemento do contato com o elemento que vai servir como uma coberta para a espera para o mercado. E essa plataforma que aqui parece que é pouca inclinação, ele é mais. E aqui surgiu, através também das correções, de tentar buscar elementos da arquitetura local, que aqui surgiu do Giral, que era o Giral, normalmente, é uma parte que você está protegendo para lavar os pratos, isso que não chegue o animal que seja agressivo. E aí surgiu a... E por que não fazer uma piscininha para as crianças? Então, era uma forma de poder ter um elemento que ele é somente com uma... Não é fechado totalmente, a água do rio não é tratada, mas as crianças poderiam aprender pelo menos a nadar, porque o que a Célia comentava, que um dos grandes problemas que tem é que as crianças de lá muitas vezes não sabem nadar. Então, era de ter uma parte reservada para eles e para poder ter essa... Então, são essas leituras que às vezes a gente faz mesmo sendo, não sei, de fora, mas parece que poderia tentar adaptar o existente ao projeto. Essa é a planta e a sessão. Vamos falar mais adiante, mas houve uma visita, que foi a visita da Célia e que foi muito importante também para ajudá-los, depois explicamos um pouquinho mais, mas também para ir fazendo essas... as cruzes... contraventamentos, para poder ajudar que o projeto tivesse um pouquinho mais de coerência. Da Luna Maria Maioral. me explica um pouquinho mais, Rodrigo. Esta alumna proponía que a peça de embarcadero se situasse como no interior do rio e ela proponía que a plaza de comercio fosse como uma grada que pudesse aparecer ou desaparecer em função da cota do água. Quando o nível baixava apareciam aqui umas escalinatas que se estendiam e parecia um projeto interessante. E o sistema do embarcadero também tinha seu interesse porque o que ela planteava era uma cuberta fixa e o plano de embarcadero era o que flutuava flotando no água. Então, a escala do espaço variava em função da temporada de chuva e isso era um projeto bonito. Este outro projeto é de Antonio Velázquez também do Grupo da Tarde e ele proyectava como uma grande plataforma com um pórtico de todas como umas lamas de madeira que concluía neste espaço que baixava em que se producía o atraque de uma pequena embarcada. Era como um embarcadero muito pequeno para descargar e continuar o tránsito e aqui a parte alta era a que se producía o intercambio. Estas seriam as secções. Também tem que ver um pouco com o que os ensinaremos depois. Estes dibujos são dibujos elaborados ao final do curso. damos a oportunidade ao estudante que com cada entrega pudesse refazer os dibujos incorporando o que havia aprendido. De maneira que chegamos ao final com uns dibujos muito elaborados. Na primeira entrega faltavam elementos estruturales, faltavam elementos constructivos, que agora já nas últimas entregas está muito mais definidos. O projeto de Maria Moedano era muito interessante, porque ela propunia que, em vez de que a peça se conectasse como ao final do caminho público, ela planteava em um dos vacíos que se producían entre algumas das casas, incorporar a peça de mercado como um elemento muito urbano e, através da podíamos alcançar a passagem que te levava ao embarcadero. E nos parecia um projeto muito bonito. Estos são outros projetos. Aqui há um por exemplo que enlazava com a colina que se situava em um dos extremos de... Este é o projeto de Maria Moedano e, bom, estes são de outros companheiros. E isto é como um repertorio de todas as peças que surgiram. O segundo exercício já seria trabalhar com espaço habitável, ou seja, a moradia. Onde teríamos que nos adaptar ao lugar, neste caso também, nesta mesma enseada. E aqui, sim, já dávamos como condição para essas bordas ou esses núcleos, já dávamos a condição de tentar organizar o espaço habitável através desses elementos. eles incorporariam esses elementos e, de preferência, que fossem também já pudessem, inclusive, trabalhar como elementos estruturais para a própria casa. Isso já não foi tão fácil, mas era uma oportunidade também. Passamos? Esses bordes que estávamos definindo seriam módulos, nesse caso, por exemplo, o próprio banheiro, não seria o banheiro aberto, mas pensado onde todas as instalações estariam numa mesma parede, ou, no caso da cozinha, esses elementos poderiam estar abertos por um lado ou por outro, ou fechados. era uma oportunidade também para poder trabalhar com o geral, que era um dos elementos que nós tínhamos visto da arquitetura local, a parte dos armários, essa necessidade de poder guardar as pertenças... As pertenças? As pertenças? Não? Sim. Já me confundo. E que eram elementos que estavam presentes nos projetos que eles estudaram anteriormente, como o do lado direito. Era um pouco a condição. Voltamos às palestras. Nesse caso, foi a palestra da Célia com o Pedro, que voltaram a introduzir, fazer a introdução dessa região do Amazonas, mas, principalmente, já mais destinados a analisar mais os projetos de habitação. Então, esses análises gráficos, todas essas explicações ajudaram muito a eles para poder logo projetar. Foi fundamental essas palestras, tanto para o sistema palafitas, como também, no caso, construções flutuantes, embora, talvez, houve três ou quatro casos de flutuantes, a grande maioria foram palafitas. E esses modos de vida também, era aproximar um pouco, saber como viviam, como... Sala aberta... O espaço é aberto, não é? Então, entramos agora nesse processo de projeto de habitação. As correções, sempre, se o aluno vai para a lousa, normalmente, nós pedimos que eles comecem a desenhar, nesse caso, na lousa, e essas correções vão se densificando um pouco. É sempre muito difícil começar, claro que sim. Eles desenhavam um pouco, eles tinham que desenhar um pouco onde ia fazer a localização, o menino da esquerda localizava e depois ia desenvolver um pouco o projeto. Eles já tinham estudado algo na casa deles antes, eles não chegavam a vulnerar, eles já tinham... E, depois, as correções, normalmente, pois isso, como uma lousa de algum deles, apagamos tudo e fazemos com outros quatro. E esse processo a gente tenta sempre fazer como uma forma... Não conseguimos sempre, porque... Nesse caso, nós temos 30 alunos para os dois professores, mas isso é só no primeiro ano, no segundo ano já passam a ser 30 alunos para um professor. Mas, como é o curso de introdução, ele é um pouco... Temos uma... Na verdade, uma oportunidade, porque também os professores convivemos mais. Mas o problema é que são somente quatro horas na semana. Isso, sim, é muito ruim. E esses... Isso também fazemos, às vezes, no papel, mas estamos tentando fazer esse sistema também. Outras vezes, eles projetam, temos aí o projetor e fazemos projetando também. Mas aí são somente explicações. O que é muito difícil é conseguir que o aluno preste atenção no trabalho do companheiro, do amigo. porque disso eles poderiam aprender muito, mas é muito difícil captar essa atenção deles. Essa já é a presença da Célia em Sevilha, quando ela fez a estância em final de abril, começo de maio, a estância dela, e que foi a primeira entrega dos projetos de habitação. Nesse caso, os painéis que fizemos, justo para que ia ser um dia especial, fizemos a exposição na parede, e as maquetes, os alunos iam explicando, e a Célia também foi fazendo vários comentários que foram muito interessantes, principalmente nessa parte construtiva, na parte de... Isso abriu muito para eles para depois conseguirem um resultado final. aqui temos, de forma mais geral, todos os trabalhos, que foi essa parede inteira. para que tenham que trabalhar com a... para que tenham que resumir o projeto, tenham que aprender a lançar a ideia de uma maneira directa, que sejam capazes de expressar as ideas do projeto de maneira óptima. Há vezes, em alguns cursos, organizamos incluso um concurso de paneles, ponemos todos os paneles e eles votam qual é o panel mais interessante. Então, no este caso, não houve concurso. também... Bueno, aí as duas coisas. E aqui lhes pedimos dois paneles e depois entregavam o dossiê. Dessas sessões, essa já é a sessão do grupo de tarde e essa era uma pré-entrega, não era entrega definitiva, então essas correções feitas eles ainda podiam corrigir e voltar a entregar o projeto. Embora o passo seguinte, porque eles iam projetar uma ampliação da própria casa, da própria moradia. Esse é o professor, o Tilo, esse é o professor Tilo, que não pôde vir dessa vez, virá na próxima, também com a correção, com a maquete, introduzindo os comentários. E essa já é a entrega, nesse caso, com a ampliação. Nós colocamos como condição. Outra coisa também, que normalmente é muito difícil, é avaliar. O que você tem para poder avaliar o aluno? Então, nesse caso, afinal, eram dois exercícios e meio. O primeiro, do embarcador, do ouro, o espaço da habitação, da moradia, e a ampliação. Supondo que um membro da família se independizava e moraria, segundo os hábitos locais que a Célia nos introduziu, ele moraria junto da família, mas numa peça independente. Então, aí também, era um pouco que eles trabalhassem como seria fazer essa ampliação, essa continuidade de material, continuidade de volume, como se conectaria, a independência ou não, mas era uma peça bem pequenininha. Passamos? Essas sessões, sempre tentamos fazer sessões de diálogos com todos. Alguns prestem atenção, outros não, claro. Nesse caso, é um resumo das tipologias que foram projetadas. Estamos ressaltando esses elementos de organização, essas plataformas de acessos, a ampliação. das tipologias. Estamos tentando contar aqui qual é o resultado. A introdução dos elementos pátio, que isso também foi uma coisa muito interessante. Muitos deles têm o pátio como uso, têm o pátio como vazio, que era o que a gente tinha ressaltado na casa da Linda Bobardi, esse elemento de estruturador, mas que você não pisa. Outros que pisam. Passamos? E aqui agora vamos mostrar o que seria a correção com essa síntese da tipologia. Os dormitórios organizados através desses elementos, que nós tínhamos colocado como base, esses armários, como organizador, que serviriam para organizar o espaço e, ao mesmo tempo, independizar. Elementos que foram flexíveis para poder integrar um pouco mais. de preferência as ventilações cruzadas, por teto. Aí voltamos também. A aportação da Célia, que também foi muito importante. E essa forma de enriostramento, que eu não consigo ficar. Rodrigo vai complementando o que você veja. Estamos muito contentes com o resultado. Este exercício foi interessante porque foi um dos poucos que incorporou a mosquitera. Não sei como... Porque falávamos de como a pele do edifico podia descomponerse em vários planos. Então, ele trabalhou, se veis aqui, trabalhou com uma celosia que podia retirar, mas depois havia uma envoltura externa, que era a mosquitera que te permitia seguir estando confortável na casa. Não estava completamente aberta, senão que tinha muita ventilação, mas estava protegido dos insectos. Um terraço que esteja protegido. Não sei só na casa e depois do terraço terminando. O terraço também tivesse protegido. Esse caso da Cláudia, Martim, que... A organização, aqui principalmente a organização do espaço, a obviação, a... conseguir a modulação, a modulação foi outro tema também que nós fizemos muito, esses espaços entre o interior e o exterior, porque os projetos que nós tínhamos visto, o banheiro sempre era um elemento exterior. Nesse caso, ele ficou entre o exterior e o interior. Ele permite você ter acesso desde o exterior, mas, ao mesmo tempo, comunicar pelo interior. E serve como uma peça para dividir uma sala mais pública ou de um espaço um pouco mais íntimo da própria família. E, depois, a ampliação que ele sai, a continuação. A representação, no caso dela, do nível da água, também, e tudo isso... Também é importante. Muitas dessas coisas foram eles mesmos que fizeram. Não é tanto... Explicamos de forma geral, mas eles avançaram muito. Nós não sabemos o que aconteceu com esse curso, porque nós achamos que o resultado foi muito bom. Não sempre conseguimos. voltamos, que são alunos do primeiro ano. Aqui também a síntese do projeto, com esses elementos que, nesse caso, ele ia girando, não todos mantinham, ele tem algum elemento que gira. Tínhamos muito interesse em que as propostas que se plantearam, que surgiram, pudessem ser, de interesse para o projeto que dirigiu a Celia. Portanto, pensar o sistema constructivo foi como uma constante. Sempre estávamos voltando sobre este tema. Então, habéis visto na vivenda anterior, se trabalhava muito com a modulação. que podiam reduzir a construção a uma sistemática de dimensões iguales. E, neste caso, este outro, há como outro tipo de projeto em que o módulo já não era como uma crujinha, que se diz em Espanha, não sei em português como se diria, não é o vano estrutural, mas que este outro tipo de projeto trabalhava com o módulo habitacional completo. eram unidades que podiam ser dormitorio, podiam ser salão, podiam ser... Era sempre o mesmo módulo, girando, ampliando, unindo, e todos esses módulos apareciam sobre uma plataforma continuada, de maneira que o patio, que era também um pouco como a aportação cultural nossa de Andalucía, proponíamos que essas casas tivessem um patio como o espaço de relação em que viver a casa. Não sei qual é a tradução de crujinha. É a luz estrutural, um pouco, o módulo estrutural, não é? Seria, talvez. Esse da aportação do pátio, ela é... Porque, claro, as casas que nós víamos, elas estavam definidas através de duas crujinhas, ou seja, dois lados, com essa estrutura, com a tesoura, ocupando dois lados, e todo o demais era exterior. Então, as varandas são exteriores. E aí, nós víamos também essa possibilidade de ter alguns espaços que são interiores, mas são controlados. Que, algumas vezes, eles tivessem uma relação com o exterior através de algum elemento, através dessa mosquiteira, ou através... Mas que tivessem esses espaços onde poderiam acontecer algumas coisas mais. Nesse caso, esse seria esse projeto que o Rodrigo estava comentando, desses módulos. Eles têm inclinações de telhados diferentes. Esse é um aluno que voa muito. Ele é muito... De vez em quando você tem que chegar, pegar o... Vem para cá, vem para cá, vamos ver. Mas, afinal, ele conseguiu conter um pouco a... Eu falei, se você quiser ser o frangueri, você será, mas deixa para mais para frente. E aí conseguimos ver... E ele terminou sintetizando bem o trabalho. Um aluno que trabalha muito. Então, são esses módulos que ele ia girando. E depois, quando era a ampliação da casa, ele trouxe essa ideia de... Não veio com a ideia do master... Master Build? Clusters. Dos clusters. Não veio com essa ideia, mas foi assim, falar para ele, dar uma olhadinha no projeto Le Corbusier do hospital para a Veneza e, no dia seguinte, ele vem com todos... Você dá uma coisinha e ele já vai e desenvolve. É muito interessante. E aí ele fez um sistema de ampliação. Ele não fez uma ampliação para o filho, ele fez um sistema de ampliação das casas. Então, foi muito interessante. Também comentamos que ele, vendo a... a enseada, talvez seja um pouco agressiva. Essas coisas têm que ter cuidado, porque também o respeito ao lugar. Então, talvez seja mais interessante quando ela está um pouco pequena, mas quando já está impondo, já como um sistema da morfologia, no caso da... Aí essa morfologia, ela tem que ser vista com calma. Mas o que eu acho interessante é a capacidade de tentar, volto a falar, que são alunos do primeiro ano e ainda tem que terminar de... Mas é interessante, pelo menos, relacionar o projeto dele com essa ampliação como sistema. O projeto da Alicia também. Exatamente. De uma parte construída para dormitórios, outra parte, da parte de dia, a parte de noite, um elemento que vai ser a transição e vai poder gerar essa vida num espaço controlado. Não é um espaço tão... Como essa varanda externa, mas esse espaço controlado. Que depois ela vai estender e vai fazer a ampliação da seguinte casa e também com esse espaço exterior também coberto. E, nesse caso, ela continua, o elemento estrutural, gerando esses planos de sombra, deixando sem a telha todas as vigas, a estrutura de madeira, gerando a sombra e gerando o vazio em torno à árvore. Gostou? Esse, nesse caso, também, tivemos alguns dos projetos anteriores de análise, que ele trabalhava com os módulos separados, nesse caso também, esse conceito dos módulos separados unidos através de espaços exteriores. Ele trabalha de uma forma mais autônoma, cada um deles, gerando sempre esse espaço de convivência. Essa organização toda, nesse caso, através desse elemento central, os módulos paralelos. e esse era interessante, o sistema que ele fazia também do barco, para poder, que estava entre as duas peças, não que descia através deste... esses elementos paralelos ao próprio acesso, à própria passarela de acesso. E esse daqui era mais complexo, porque a sessão, aqui não está a sessão, assim está, que era um pouco mais complexo, porque ele estava trabalhando com uma altura dupla, o mezanino, sobre o anterior, e o sistema de escada, já uma coberta mais complexa, mas muito atrativo também. Talvez um pouco mais distante da realidade de Manacapuru, mas como projeto em si, é muito atrativo e um trabalho também muito bom. Vamos ensinar dois últimos projetos, porque, em geral, a organização, através do borde de peças que estavam no perímetro, era como mais natural e foi muito mais utilizada por os estudiantes. Mas tivemos dois exemplos brillantes de um chico e uma chica que utilizaram a tipologia de núcleo, e que é um pouco... Sim, mas um pouco este esquema, uma peça que, sem tocar o perímetro, permitia organizar todas as estanças da vivenda. E, bom, surgiram dois casas que são muito interessantes. Esta é a que diseñou Ana Segovia, na que todas as peças de almacenamento se organizavam, como veis aqui, e se iam criando cada um dos espacios, a cozinha, a peça de estar e os distintos dormitorios. E toda a circulação quedava no perímetro da casa. E utilizava um cerramento de libros, das janelas, não se diz, que se plegavam. E, depois, a peça de ampliación se colocava em frente, deixando este espaço entre as duas de terraza, porque estava muito bem. E este é o de Mar, talvez, explícalo tu, porque este é sorprendente. desde contar o projeto, porque ele vai expondo os módulos de referência, vai expondo a situação, desde a localização, a localização, o nível de água, como um projeto completo. Eu acho que algum TFG, talvez, seja o nível, o trabalho dele, tínhamos que fazer uma pesquisa maior sobre o lugar, mas o resto praticamente cumpre. Os múcleos originais que havíamos aportado, ele está variando. Ou seja, ele vai unindo, duplicando, variando, e que essas peças vão ser as que organizam o espaço da casa dele. Aqui. Nesse caso, esses móveis, aqui não está destacado em cor, mas acho que se identifica. Essa possibilidade do número dois, por exemplo, da mesa, que você abate, que ela fecha, abate. Então, todo mundo foi pensando tudo. Nesse caso, o banho exterior, e depois a ampliação, que também como se resolve. Então, fica esses espaços que estavam comunicando uma parte, a frente de água e a frente de terra. Nesse caso, a de terra e a de água. E a ampliação, deixando esses espaços como circulação. voltamos. Voltamos. Volta uma mais para lá ver esse daqui. Nós partíamos desse daqui, que era o modo de referência que nós tínhamos dado, e ele transforma esses módulos nesses elementos que estão meio unidos, que depois vamos usá-los na planta. Ele vai modificando o que nós demos como base para poder ir gerando o resto. Então, às vezes, ele vai ser uma cozinha, às vezes, ele vai ser a mesa, aquela que está lá, vai ser a mesa que está desenhada, batida. Mas ele partiu dos módulos que nós tínhamos dado. Identifica? Consegue identificar aqui agora? Só que nós não sinalizamos aqui em cor, mas é isso. Esse daí vão ser todos esses elementos que vão ser o que está estruturando, e aqui também a circulação é pela periferia. E depois, ele gosta muito de desenhar, então, todo o sistema que ele foi desenvolvendo, 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 cada vez mais, cada vez mais, e incríveis os detalhes que ele alcança. A maquete, a maquete talvez seja um pouco mais, mas eles fizeram todas as fases, a fase do contato com o terreno, depois vai encaixando até a parte da cobertura. Ele vai encaixando, vai encaixando, vai encaixando as peças, então, ela inteira é desmontável. Madeira balsa, nesse caso. E o telhado, não, o telhado é papelão, mas ela é inteira de madeira balsa. Mas fez assim, como se dobra as... Tudo, tudo, tudo. Incrível. Não sei a hora, não estou controlando no tempo. E agora, a última, última fase do exercício foi que nós pedimos que eles fizessem um livro resumo do trabalho. E são o que nós trazemos aqui. E vamos começar a ver alguns aqui. Volta um pouquinho no outro. O primeiro, não, o primeiro é esse. Não era o primeiro? não, esse daqui. Porque passamos, primeiro aquele ou primeiro esse. e não foi no outro. Não. Não. Está por detrás. Não. Obrigada. Natália Maroto, que também era muito interessante, porque era um sistema como se fosse uma revista que você recebe, ela fez até o envelope, fazendo todo. Maria Moedano, que era a menina que fez o embarcadeiro dentro da... Não, como se fosse uma casinha, depois ia por fora. Antônio Velázquez, Concha Or. Concha Or quase não passou no curso. O livro era interessante, mas o projeto tinha algumas deficiências. Esse estava bordado, a voz do menino bordou o maracapuru no... Sim, 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 sim. O este... As caixas e os livrinhos de... Alguns são simples também, não são tão complexos, mas também é muito interessante. Hoje em dia também ajuda tudo o que você encontra na web para poder fazer, para poder editar e fazer tudo isso. já é mais fácil. Mas alguns são ótimos. Muito bem. Queremos também agradecer nossos estudantes, que também... Eu acho que também... Mas aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro é que eles aprendam, aprendam gostando do que estão fazendo, porque eu acho que é o mais importante. E também o sentido deles irem, terem um contato com outras realidades, com o sentido comunitário, e a Célia sempre falava uma coisa, todos esses trabalhos, afinal, eles devem ser pensados para as pessoas de lá, de melhorar a vida das pessoas de lá. Então, esse grãozinho talvez tenha sido a razão que eles também se estimularam, de tentar... Essa ideia de trabalhar com esse contexto, talvez tenha sido que nós tivéssemos conseguido resultados melhores que outros anos, quando nós trabalhávamos em situações onde existia. um desnível, onde existia... Uma diferença de nível, desculpe. Onde existia uma contextualização muito mais abstrata. Então, isso acho que foi uma coisa muito legal, porque eles fizeram com vontade. Então, nós vemos que tem trabalhos que estão feitos com muito carinho, muita dedicação, muito tempo, e nós, na verdade, estamos muito contentes. E aqui também queremos dizer que as pesquisas não terminaram, porque acho que estamos começando agora, temos que começar, ir mais para trás e tentar... Esse é um texto da revista Módulo, de 1958, eu acho, de Joaquim Cardoso, onde eu encontrei casualmente, estava fazendo pesquisa de outras coisas, e vi... Nossa, está relacionado... Então, pessoas que já estavam interessadas por sinalizar a importância desse contexto, a importância de estudar essa arquitetura, de ver nela um valor, e quantos anos passaram. E, para nós, acho que nós temos que agora fazer uma pesquisa um pouquinho mais profunda, porque somos conscientes também que o nosso trabalho foi muito... passando por cima. É uma visão externa, e agora o que nos falta é entrar nessa realidade de uma forma mais profunda. Voltamos a agradecer, e agora podemos ver os livros de uma forma um pouquinho mais... É interessante, porque eles toparam trabalhar, a gente foi trabalhar em um ambiente extremo, em um ambiente amazônico, onde ocorrem diferenças de mais de 15 graus de diferença no rio, ali na borda de Manacapuru. Muitos desse solo é muito frágil. Eu vi as casas caindo na Manacapuru, vi várias casas tombando, e eu não consegui entender da primeira vez o que era. Depois, agora, orientando o trabalho do Alberto, comecei a estudar muito a relação com o solo. E aí eu entendi que o solo lá é muito arenoso, ele é um solo novo, ele é um depósito, porque ele vem dos Andes, e ela vai depositando esse solo. Então, é um território em transformação lá. Porto Velho já não vai ter toda essa pegada de problemas, porque tem outras características, parece que o solo é mais estável em Porto Velho. Tem bem menos parafitas lá. Então, é muito importante, e como a sensibilidade, mesmo vocês estando de longe, onde vocês conseguiram incorporar na análise, como analisar modos diferentes do projeto que nós não tínhamos olhado. Especialmente esses módulos que podem ser um banheiro, que pode ser um elemento estrutural, tem vários elementos ali. A própria ventilação, a ventilação nós tínhamos analisado de outra forma também, mas os sombreamentos, como vocês trabalharam, as varandas, as proteções, tem várias coisas muito legais, na minha visão, que vai incorporar muito na pesquisa que nós vamos continuar tentando batalhar. Nesse caso, ter um território tão frágil, Manacapuru se torna um ponto de grande importância ainda, na minha visão. Eu achei que tinha estudado tudo, mas várias coisas que vocês mostraram vão contribuindo com o projeto e com o próprio processo construtivo. Como olhar para uma arquitetura que no lugar é quente, extremamente quente, extremamente úmido. Essa é uma coisa muito importante também no projeto, como vocês fazem, as varandas que a Andaluzia traz, esses espaços internos também, cobertos também, de alguma forma. Tem várias coisas muito legais, as dobraduras das janelas. É muito diferente o desenho. É fantástico. Parabéns ao professor Rodrigo, à professora Silvana. A gente começou a trabalhar comigo, faz o quê? Foi quase o finalzinho do ano para cá. É mais ou menos isso que a gente começou a trabalhar. Faz um módulo e dois semestres para vocês. Um semestre que eles trabalharam com o tema. E a distância é muito... Os professores são muito bons, na minha visão também. Por exemplo, do clima extremo, nós vivemos em uma situação de clima extremo, mais seco, mas o clima extremo. Então, essas proteções, por exemplo, tem algumas coisas que fazem parte da cidade. Por exemplo, o centro histórico tem todos, as ruas estreitas têm todos. E, de uma casa para outra, ele vai ficando para proteger, gerar zonas de sombras. Exatamente, porque todo mundo vai buscar a sombra. Você vai andando na rua e vai buscar a sombra. Então, o pátio é um elemento que permite a ventilação, permite, às vezes, ser fresco, se ele tem vegetação. Tem uma coisa muito bonita que o Rodrigo fala sempre. Quando você vai andando na rua e você tem uma entrada das casas pátios antigas, que são as mais... você sente o frescor da casa saindo. Então, é verdade. Eu acho que tudo isso nós vamos acumulando. Então, essa visão externa, às vezes, é interessante, só que agora nós gostaríamos até de conhecer e poder trabalhar de uma forma mais profunda no próprio Amazonas mesmo, conhecendo a realidade, porque essa visão externa pode ser interessante, mas também nós podemos fugir de uma realidade. Isso também é... Aí também somos conscientes. São casas... Nós não começamos a fazer casas grandes, as casas em si são pequenas. Nós pedimos que fossem em torno a 60 metros quadrados, não era mais. Agora, outra forma de organizar a casa, que é o que nós queríamos um pouco também tentar, esses módulos, se eles são construídos de uma forma seriada, ele é muito mais fácil de organizar. Se nós conseguimos que, se esses módulos, no lateral, ele desça, já é o elemento estrutural. Então, aí entra a bandeja do solo, entra a bandeja da cobertura, e eles já são os elementos que seriam os palafitas. Quer dizer, aí tem muito algo que tem que ir avançando. É mais elemental, mas, ao mesmo tempo, podemos disso começar a fazer um pouco mais profundo. Mas também deixamos aberto que os alunos projetassem os módulos, sim, era uma condição, mas cada um fez uma casa diferente. Tem 30 casas do projeto do curso da manhã e 30 do projeto da tarde, porque não é aquele seriado onde só pode fazer, como os colégios públicos, antigamente, que você tinha aqueles módulos, que você tinha que fazer tudo. Não, não. Deixamos essa liberdade também. Para nós era muito importante que eles, primeiro, cumprir com a nossa obrigação da introdução à arquitetura do espaço habitável e, ao mesmo tempo, ver essas outras formas de projetar. Eu quero agradecer a todos a paciência de ouvir e eu invitaria a que veis os livros, porque eu acho que é o mais interessante, que veis o trabalho dos estudantes. Muito obrigada. Obrigada.